bom então pessoal bom dia boa tarde boa noite eu sou o rodrigo atic desenvolvedor de sistemas engenheiro de computação aqui na atic tecnologia e é conforme as pessoas pediram aqui no meu canal vou tá falando aí um pouco mais sobre barretos hoje eu quero falar sobre segurança né barretos é uma cidade segura barretos tem segurança tem e eu vou explicar o ponto de vista real da coisa tá bom quero explicar o ponto de vista real da coisa que vale para todas as outros lugares né e serve aqui também para barretos então eu tenho aqui o meu canal antes da gente começar né é por favor eu não vejo aqui o link de inscrito poxa vida mas tem um botãozão enorme aqui inscreva-se né quando esse vídeo terminar o cachorro vai latir aí que se dane é clica no botão inscrever tá confere aí se está inscrito ativo se não deixa eu trocar para o outro canal aqui para o bicho do mato para ver se eu consigo ver o bendito do inscrever-se aqui aí beleza ver aqui o botão de inscrito ativo sino tá todos os vídeos que eu publico vão tá aqui né essa é o meu outro canal bicho do mato beleza depois eu vou tá colocando vídeos aqui explicando algumas técnicas de sobrevivência né de preferência sobrevivência urbana porque fala muito de sobrevivência na floresta só que as pessoas vivem em cidades né e eu vou tá nesse vídeo também dando um pouco um complemento do pouco que eu sei sobre sobrevivência urbana e especificamente na cidade onde eu moro tá bom e aí você adapta isso para os outros lugares tá lembrando galera que eu tenho um curso de planilhas tá onde eu vou tá explicando aí usando problemas do dia a dia para você poder resolver problemas práticos aí o link para você comprar o meu curso tá aqui na descrição desse vídeo todos os vídeos eu tô colocando tá bom inclusive se você quiser patrocinar o canal tá eu tenho aqui a minha chave do picpay que eu não ganho nada para fazer esses vídeos aqui galera infelizmente então quando o negócio é bom tem um ditado que diz que a pessoa faz propaganda de graça então se eu estou fazendo propaganda de graça por um lugar onde eu moro é porque esse lugar é bom tá é porque ele é bom então sem mais delongas nessa já curtiu se já compartilhou se já se inscreveu etc e tal é vamos falar aqui sobre segurança tá pessoal é barretos é uma cidade segura sim tá barretos é uma cidade segura o que existe são pessoas que não cuidam da própria segurança deixa eu explicar é a segurança pública né ela começa na segurança privada então quando a pessoa começa lá o político começa a falar chega com um discurso bonito olha nós precisamos aumentar a segurança pública que não sei o que lá e monte de borracha e conversa a segurança fiada etc e tal ele tá mentindo porque é impossível você resolver o problema da segurança pública né se eu não me engano foi o maquiavel lá no livro do príncipe né na onde você conhece o conceito do governar pelo caos ou seja você cria um problema para você vender uma solução então é muito comum político criar isso né ele vai falar de segurança pública só que na prática ele te tira todos os meios de defesa né ele impede você de se defender impõe um monte de burocracia para você obter os meios efetivos e você tem que ficar comendo na mão dele né vamos colocar câmera de segurança pública né cara você não assiste jornal e olha para mim se assiste jornal se câmera de segurança pública resolvesse alguma coisa e ela não ia flagrar a pessoa sendo assaltada no semáforo ela não ia flagrar o arrastão no ponto de ônibus para para pensar câmera de segurança pública não resolve não inibe crime porcaria nenhuma ela serve para tentar tentar filmar a cara do sujeito ou quem sabe algum guarda lá algum funça lá da prefeitura consiga ver né e tentar mandar uma viatura lá o que é quase impossível né aqui você liga para um nove zero aqui dependendo da da necessidade em três minutos a polícia tá na tua casa então problema com viatura não tem né a gente tem a ronda municipal né a ronda municipal é mesmo dando desarmada ela consegue cuidar aí da dos patrimônios públicos da prefeitura para quem não sabe a guarda municipal não não é polícia tá tá escrito na constituição o papel constitucional da guarda municipal é proteger o patrimônio público da prefeitura por exemplo esse belo prédio que vocês estão vendo aqui de fundo né aqui é a estação cultura antiga estação de trem então o papel da guarda municipal proteger esses prédios né esse local então se você for assaltado nesse local é competência da guarda né a guarda municipal poder ele tem que resolver o que acontece a pessoa muitas das vezes liga para a polícia militar porque a polícia militar tá próximo ali do cidadão e aí você tira a viatura da polícia militar de um local ali onde ela deveria estar para ir te atender num lugar público da prefeitura então a guarda serve para isso né você tá lá na praça são desculpa não é um termo pejorativo tá bom não é o termo prejorativo se tem algum guarda municipal me assistindo não é prejorativo mas é os famosos guarda de praça não é errado não 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 é de isso é isso você não faz ideia do 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 valor que isso tem porque eu eu não por exemplo não frequenta pracinha eu não frequenta não tenho coragem e provavelmente eu vou ser abordado por algum casqueiro que tem tudo quanto é lugar tá morador de rua tem tudo quanto é lugar não são simples desabrigados tá também não é pejorativo se fosse tempo pessoas que realmente estão em situação de rua mas a maioria pelo menos cidade de interior pequena igual aqui não é uma realidade tá bom fui interrompido mas voltamos aqui para continuar falando então o papel constitucional da guarda esse aqui tem a ronda municipal tá o nome não é guarda mas a gente chama de ronda mas faz o mesmo serviço tá é você pode contar com a ronda municipal né além do serviço da polícia militar um excelente trabalho que eles fazem aqui apesar de não ter o efetivo completo tá não é a melhor mas eles conseguem resolver o problema galera tá ea polícia militar né falando aí de legislação não precisa ser advogado para você conhecer lei tá basta você saber ler tá bom basta você saber ler não precisa ser advogado para você conhecer a legislação é o papel da polícia militar é proteger a vida e garantir a segurança pública né continuando sobre o assunto de segurança porque que barretos é seguro que as pessoas cuidam da própria segurança tá então a segurança pública só funciona quando o privado quando o indivíduo quando o particular quando o cidadão cuida da sua própria segurança então não adianta botar a câmera do governo não precisa é dinheiro jogado fora tá quando o cidadão ele se protege então as pessoas têm uma mentalidade de se proteger como que você vai cuidar da sua segurança pública né pra que você vai andar com o celular por exemplo no bolso traseiro né tem umas moças que tem a mania né ela já compra uma calça que tem o bolsinho desse tamanho zinho não dá nem para ver o bolso e aí ela tenta enfiar o celular naquilo ali cara qualquer pessoa vai passar e conseguir puxar aquele celular sem a pessoa perceber ali não é lugar bolso traseiro não é lugar de botar celular nem carteira tá andar mexendo no celular na rua tem umas pessoas que são um pouquinho né distraído aqui que você vai andar mexendo no celular na rua pra que você vai estar por exemplo numa praça como essa 10 horas da noite que você vai fazer nessa praça tá não tem como a polícia garantir e a segurança puxa vida 10 horas aqui que está fazendo nessa praça que está fazendo na quebrada né pra que você tá dando vacilo com a tua casa toda aberta né pra que que você dorme de janela aberta pra que você deixa coisas roubáveis né então problemas de segurança estão relacionados às pessoas para que você está desatento né porque que você está desatento então eu não vou ficar entrando em detalhes se você possui os meios efetivos de defesa que a gente tem três lojas de arma tem um clube de tiro para você poder vir treinar tá bom lembrando que eu não tô falando que você deve comprar arma de fogo que você deve ser você deve possuir os meios efetivos basta não não tomando tô insinuando nada mas se você quiser saiba que nunca foi proibido tá tem uma lei de controle de armas no brasil tá apelidada de estatuto do desarmamento é um apelido que deram para lei tá você tem um monte de burocracia inútil ali mas você não foi impedido de ter os meios efetivos tá se você precisa você tem lugares aqui que você pode comprar munição para você treinar você tem um lugar para você poder treinar né você tem empresas de segurança privada que fazem vigia como complemento né a vigia noturno que estão aqui para bairro de seguro agora depende de você também fazer a sua própria segurança né as pessoas não saem andando armadas na rua entretanto poxa vida você tem que ter um mínimo de noção aí do que fazer né é caso você queira saber mais aí a respeito de do que comprar do que de onde comprar eu vou indicar o canal aqui do do samuel coach tá lá ele tem uma porrada de vídeo explicando os processos essas coisas e tal caso você queira aprender um pouco mais sobre defesa pessoal e esclarecer mito né mito e tem um pessoal eu tô vendo aqui o pessoal vender uns sprayzinho né uns perfuminhos lá uns temperos de salada as canetas tem umas canetas aqui não sei o que ela uns chaveirinho cara se você quer tirar mito aprender sobre defesa pessoal vou deixar aqui na descrição do vídeo também o canal do marcos de menos lá do núcleo d'água não são de barretos porém né o meu papel aqui é desenviesar né eu não recebo nada para isso então eu tô falando a verdade para você tô falando aquilo que que realmente é é a mesma coisa eles esses canais aí que eu tô indicando tá bom bom galera do mais é isso tá eu vou terminar tô terminando de gravar aqui os outros pontos turísticos da cidade e é isso aí fica a dica até a próxima beleza brigadão aí pelo seu tempo